Mas passamos para uma terceira era, a era da garantia da qualidade. Aqui a coisa começou a ficar mais séria, mais técnica e mais sistêmica. Aí já estamos nos anos 70, onde já apareceram então as certificações da qualidade, em função dos próprios organismos internacionais ou nacionais que controlavam qualidade de produtos. Tudo isso já ficou mais padronizado, porque o mundo começou a se globalizar. Então havia necessidade de uma padronização de vários itens de qualidade que já começavam a ser comercializados no mundo inteiro. Então, desde uma simples lâmpada, muitos produtos passaram a ter certificações, padrões de qualidade que tinham que ser seguidos. E a qualidade então era praticamente toda ela normatizada, principalmente nos produtos de largo consumo. Então veio aí a série ISO 9000, que hoje certifica as empresas através da norma ISO 9001. A 9000 não certifica ninguém, quem certifica é a 9001. Os objetivos nessa etapa eram coordenar, gerenciar os fatores que produzem a qualidade e resolver proativamente os problemas. Agora eu não esperava mais o problema acontecer e depois corri atrás. Agora eu já tentava imaginar fatores de um modo mais preventivo. Então se eu entendesse que a mão de obra era influente no padrão de qualidade, eu ia treinar mais a mão de obra. Se eu entendesse que a qualidade da matéria-prima influenciava na qualidade do produto final, eu ia selecionar melhor meus fornecedores. Eu ia fazer um controle do recebimento de matérias-primas. Se eu entendia que os meus equipamentos precisavam estar bem mantidos e regulados, então eu ia fazer um processo de manutenção, manter os meus equipamentos íntegros funcionando bem. Tudo isso aí passou a ser uma atitude mais proativa para lá no final garantir a qualidade dentro do padrão. Realmente nesse período aqui os padrões de qualidade se elevaram muito. A época da garantia da qualidade, em uma fábrica de pães, planeja essa qualidade dos equipamentos, da matéria-prima, a qualificação das pessoas e as melhores práticas de trabalho a fim de baixar ou eliminar a probabilidade de aparecimento de pães escuros. Observe que agora é bem proativo mesmo. Eu vou atuar para eu não ter mais pão escuro. Eu não quero detectar isso depois de cada fornada, ainda que seja por amostragem, não interessa. Eu não quero ter pão escuro mais. Sei que eu preciso controlar todos esses elementos aqui de uma forma integrada para no final ter a garantia da qualidade, que é a total ausência de pães escuros. E uma empresa que trabalha com esse viés aqui, pessoal, ela começa a se habilitar a certificação internacional ISO 9001, que também vai ser alvo dos nossos estudos. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto